Mas que final estranho E como nós erramos Com tudo que houve Não sei quem é você Com tudo que não houve Lamento nos perder Sombras me perseguem E eu lhe pego em todas Que me fazem delirar Te temer e te achar De todas A história mais doida Que vivi Volto e meio tremo Só de me lembrar Confundo tons e línguas De se admirar De se admirar De se admirar Sombras me perseguem Sombras me perseguem De se admirar Sombras me perseguem Ai, eu viajo em todas Ai, eu viajo em todas De se admirar De se admirar De se admirar De se admirar Que irá me Que irá me De se admirar De se admirar De se admirar de se admirar So we, we can take a chance on us